E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Senho, hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon que seja online, com um deck do barulho aí, com uma cartinha que, sei lá, eu pelo menos não tinha dado tanta importância pra ela, mas depois eu vi que é uma carta louca pra caramba, que é o Weavile, no qual virou o jogo do Zoroark Weavile, enquanto eu tô dando loop no jogo, clicando nos itens e eu tô girando aqui, ó, tipo, eu clico aqui, em vez de clicar na lista, eu clico na logo de novo, e a gente volta pra home, e hoje, mais uma vez, eu tô aqui com o Sr. Rick, da Sênior, e o Rick, ele quer tirar o lugar do Modesto, entendeu, ele, porque ele quer ficar discutindo, a gente vai ficar brigando a gameplay aqui e tal, e é isso aí que a gente faz, parece. Rick, você tá mais, sim, familiarizado com esse deck, você quer explicar a estratégia do deck, enquanto eu vou ilustrando aqui, formando slides pra família brasileira e visualizando as cartas, entendendo, se ficar alguma coisa confusa, eu vou explicando. Ou não, você não quer treinar essa dissertação, você vai ter que apresentar muito trabalho na escola ainda, hein? Enquanto você apresenta trabalho na escola, você vai lá na frente, apresenta, ou você é daqueles que pede pra uma amiga apresentar? É, geralmente, na escola vai o grupo todo. Ah, é, na sua, aí o grupo todo. Na minha, às vezes, dava pra dar umas malandragens, saca? Às vezes, tipo assim, é... O que que acontecia, na verdade? Sempre houve algumas coisas que não eram muito justas, sabe, Rick? Tinha galera que não fazia nada do trabalho, nem sempre era eu, mas na maioria das vezes eu tava nesse grupo, de quem não fez nada. E aí, essa galera que não faz nada, parece que coincide, assim, sabe, a galera que gosta de fazer o trabalho, geralmente é aquela pessoa que também não gosta de ir pra frente apresentar. Então a gente acaba que divide ali o rolê, mais ou menos, e tal, era meio dividido. Mas se na sua época vai todo mundo... Mas vai todo mundo, mas aí o professor fala que a nota é individual, né, bate aquele barulho, assim, é, a nota é individual, viu, não é do grupo, não, então quem falar menos, quem não souber falar e não souber explicar, vai rodar. Ele joga esse barulho assim? É, tipo assim, aí ele vê, tipo, aí tem que ir todo mundo, porque, tipo, se ficar a gente de fora, não tem como o professor dar nota pra aquela pessoa, né? Às vezes é uma pessoa tímida, às vezes ela tem síndrome do pânico, sei lá. O negócio é pedir pra ir no banheiro antes. É uma boa também. Tá aí, ficou a dica aí da gameplay hoje, o Rick deu pra se você tiver que ter alguma apresentação em grupo aí de trabalho. Agora o Rick vai apresentar pra vocês o deck campeão aí do maior regional que... Infinito, parece que todo regional tá sendo o maior regional de todos os tempos, né? Mas é porque é verdade, tipo, sei lá, aí dá cinco jogador a mais pra não ter o jogador maior regional de todos os tempos. Teve mais de mil pessoas, mano. E esse deck venceu o maior regional de todos os tempos, com o Yavai, que é um Pokémon muito massa, o Joroark também é um Pokémon muito massa, o Koken é muito massa, o Mew também é muito massa, só tem Pokémon show nesse deck. Menos a Lely, a Lely ela é meio bosta, assim, é uma carta muito boa, mas não é um Pokémon tão legal, né? Esse ovinho preto assim, com esse chapéu do Raiden do Mortal Kombat, não é tão legal assim, né? Vocês vão me desculpar. Pô, o Koken é a maior presença, velho, olha que massa esse bicho. Ele tá voando, mano, é o Tapulele mó feio. O Tapulele não é tão legal assim, sabe? Ela é tipo a amiga do Smilinguido, você já viu o Smilinguido? Você conhece o Smilinguido, Rick, ou não é da sua época? Aquela formiguinha? Não é da minha época não, mano. A formiguinha cristã lá, que tem nos livrinhos, os negócios, é uma massa o Smilinguido. A Lely é um Smilinguido, pra quem não sabe. Fica aí, anota aí. Agora, inédito, a gente vai ter o Rick explicando a decklist, agora é sério. Vai. Valendo ponto, hein, Rick. Tô avaliando. Tá, então, começar pelo Zoroark. Tipo, o Zoruas usa desse, porque, tipo, ele é muito bom. Ele deixar confuso é bem OP, com uma energia só, dá pra ganhar tempo. OP é a mesma coisa que show. Deixar confuso é show. É. Aí, tem o Zoroark Baby, que, tipo, ele é um prêmio, que bate bastante, e dependendo se consegue forçar o seu oponente a, tipo, não baixar muito Pokémon, tipo, se você tá comendo que ele baixe alguma coisa, às vezes o Zoroark dá uma segurada. O GX, tipo, todo mundo deve saber, tipo, pra dar trade, né, comprar bastante carta, que é sempre bom, quanto mais melhor. Aí tem o Break, que é... Ah, o Zoroark GX, ele também ataca... é um bom atacante. O Break... O Break, tipo, ele é... Ele é muito bom, porque ele leva Duskman e um hit, com Choice leva o Ho-Oh, então, tipo, é bem bom. Tá mandando bem, mas por que ele leva o Duskman e um hit? Fiquei com a dúvida aqui, já viu aqueles alunos quando tá apresentando? O cara, ele não sabe nada. Ele não sabe nem o que ele tá perguntando, mas ele vai lá e quer fazer uma pergunta só pra confundir o cara, pra, pra, entendeu? Quer causar aquele amigo seu, faz pergunta durante a apresentação do trabalho, ou aquele professor que quer demonstrar serviço. Ele, ah, por que que esse bicho mata o Duskman e o senhor Henrique Martins? É, com uma energia, ele dá o jogo sujo, que você copia um ataque do Pokémon ativo do oponente. Eu esqueci de falar também que tem o... Tem o GX do Zoroark... O GX do Zoroark, GX, que faz quase a mesma coisa, só que é de qualquer Pokémon. E é um GX. Do oponente, do oponente. É, é um GX, duas energias, mas você pode copiar algum ataque dos Pokémons do banco do oponente. Beleza. Acabou o Zoroark, próximo. Aí tem o Riavaiu, que, tipo, ele é bom na Mirror, tipo, ele não deixa o cara baixar muito o Zoroark GX, tipo, ele bate muito com pouca energia, tipo, uma energia ele dá vezes, ele dá cinquenta vezes o número de Pokémon com a habilidade do seu oponente. Então, tipo, Tapulele, Zoroark GX, é, tipo, muita coisa, tipo, o Zoroark Baby, Mil-X, que muita gente tá usando, o Lycanroc GX, tipo, muita coisa tem habilidade, então ele pode pegar o oponente de surpresa batendo muito. Tá. Uma energia cinquenta vezes os Pokémons aí em área aí do oponente aí de habilidade, vai causar no ativo. E aqui ele tem esse Sneaselzinho com o Cyrus no fundo ali, em cima da mesa, com a perninha cruzada, tudo bem. Ele vai com esse daqui porque, tipo... Descarta uma energia, tipo... Descarta uma energia do Pokémon do oponente. De vez em quando... É que é muito, tipo, tem que ser só a segunda vez de jogar, então, tipo... Mas se você startar com ele e o cara começar, pode ser uma boa. Sim. É o melhor que tem também, né? Tipo, não tem outro muito bom pra usar. É. Botar pro Coco, tipo... Ele dá vinte em todos os Pokémons do oponente. Segundo ataque nem conta, que não tem energia. Com Choice ele vai bater sem no Ho-Oh, o que é bom. Ficou traumatizado o Rick aí. É. Certo, vamos lá. Ele dá sem no Ho-Oh, e, tipo, ele pode fechar dano pra... Pro, enfim, usar o Ark Baby depois, ou o Break. Tipo, ele fecha dano. Ele é bom pra fechar dano e é bom contra o Ho-Oh. Certo. E o 1000X é só contra o Buzzword mesmo, ou o Espion, o Garbodor. Mas não conta muito o Espion e o Garbodor. Porque ele para a habilidade. Mas se você conseguir, é bom pra matar um... Matar um Espion e o GX, por exemplo. É, mas a gente tem ventilador de campo, né? Duas cópias aqui. Pode ser numa oportunidade ali que a gente quebra o Garbodor no momento, sobe o 1000zinho e consegue o nocaute que a gente tanto quer. Não é tão... Tão difícil assim, não. É, o da hora é que você, tipo, você faz ele em um turno, tá ligado? Você baixa ele já com o Double, já... E põe a Double. Isso. E a Tupper, ele, tipo, ela pode até atacar. Mas não é muito foco. Mas a habilidade dela... Quando você baixa ela da sua mão, você busca um supporter no deck. Aí ela é boa pra ser da Bridget, ter um, tipo, pra tirar da Zika. Você pegar um Cyclone, por exemplo, um N, Cint, Usma, pra finalizar a partida. É bom porque, tipo, você praticamente busca um supporter com uma Ultra Ball. Tipo, você dá a Ultra Ball, busca ela e você pode dar qualquer supporter do deck. Certo. E falando em supporters do deck, a gente tem aqui uma linha consistente com três Bridgets. Vai pegar três básicos ali, né, e trazer pro jogo. A gente tem três Cintias, vai embaralhar a mão e vai comprar seis cartas. E a gente tem três Gusmas, que dá alvo no Pokémon do banco do oponente, traz pra ativo, você troca o seu ativo por um do banco. E a gente vai com três Ns, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compra a mesma quantidade de prêmios que faltam. Fora essa linha de 3-3-3, que poderia até ser 4-4-4, ele abre mão de tudo pra depois ter um de cada. Ele vai com uma Cerola, vai botar um Pokémon com todas as cartas ligadas nele aí pra mão se tiver algum dano. Ele vai com um Cicamortes, carta na mão pra comprar sete cartas. Um Professor Nogueira aumenta 20 aí e compra duas cartas durante as turnas, vai aumentar 20 danos do ataque do seu Pokémon ativo. Uma Lulu vai pegar duas cartas do seu baralho e vai separar, depois você embaralha o seu deck e coloca essas duas no topo. Nogueira é muito OP, porque o Zoroark e Bibi, se o cara lotar o banco, dá 150, aí tem os 10 base, 160, com Choice, 60 e 90, com Cucu e 210. Aí já leva tipo tudo, já leva Ko-Oh, Zoroark, Gullisopoge, Lackenrock, leva tudo. Menos a Gardevoir, porque a Gardevoir é do Capiroto, ninguém gosta de Gardevoir. Bom, aí tá aí a Lulu também, que vai fazer o combinho ali do Zoroark, é roubadíssimo, né, estranho de troca, porque aí você vai comprar, descartou a carta da mão pra comprar duas, você vai acabar comprando as duas que você separou do deck ali com a Lulu, então você fecha o combo. É, o deck trabalha com oito energias, quatro incolores duplas e quatro noturnas, não tem nenhuma forma de reaproveitar as energias, a não ser com o Enigma do Tempo, que o nosso objetivo vai ser jogar dois ao mesmo tempo. Conseguiu acumular dois na mão, jogou dois ao mesmo tempo, pega duas cartas da pilha de descarte e coloca na mão. Aí a gente tem aqui a Vossoda, vai pegar ali uma evolução do deck e vai evoluir um dos nossos pokémons, a latinha aí de refrigerante do pokémon. E a gente tem aqui outra bola, descartou duas cartas da mão, pega o pokémon do deck e coloca na mão, o ventilador de campo descarta uma combinação de até duas ferramentas e estádio em jogo. A gente vai com um estádio do campo devorado, que aumenta 10 de dano de pokémons noturnos e dragão, então aquele dano lá que você fez, na verdade, pode chegar até 220. E a gente vai aqui com a faixa de escolha, que vai aumentar 30 de dano contra pokémon GX e contra pokémon X, que estão ficando cada vez mais extintos, fora o nosso amigo Volcanion, que realmente ele ainda está por aí. E o Aspion X aí, o... como é que chama o menino? O que? O Glaceon. O Glaceon até que fingiu que ia dar uma aparição aí, mas parece que não deu uma aparição assim não, né? Porque no deck do Glaceon mesmo, não deu uma sumida. É que tem um tapuleiro, né? O Glaceon foi embora, vai. Será? Nesse formato com tanta evolução, o Jouton só é auto-win contra o Volcanion. E olha lá, porque os Volcanion usa Salaz de vez em quando. É. O bom desse deck é que, tipo, ele tem resposta pra tudo. Tipo, contra a Holt, tem um tapu fogo. A gente vai conseguir ganhar do Joseph Tintin? O Joseph Tintin parece um oponente digno. Ah, acho que sim. Eu acho que o deck dele é Garchomp e Luquinhas, hein? Garchomp e Luquinhas é difícil, mano. Não é não, você monta o Zoroark Break, o Zoroark Break, aí você dá Synth. Ele precisa de três energias pra te matar, e você precisa de uma. Entendeu? Entendi. Esse deck tem resposta contra tudo. Tipo, Gardevoir, você tem o Break. O Break é muito bom. Gardevoir, você tem o Break. Garchomp, você tem o Break. Em Pollyon, você tem o Break. Tipo, esses decks aqui não aparecem muito. A gente já deu o Mooligan falando assim, o meu deck é esse. Né? Mostrou tudo. É esse, eu uso a Evossoda, é isso aí. Eu tenho dois via vai, eu uso uma linha de dois. Aí, ó, se o cara... O cara começou? Não, foi a gente. Que pena, amor. Que aí já dava pra... Já dava pra taca de... Da... De Sneasel, tirar uma energia. Isso aí é muito ruim, né, Rick? Mas é, só pra mostrar. Mostrar o deck. Essa Bridget saiu do infinito, hein? Pode dar. Dá pra... Dá pra... Três Urua. Calma, pensa. É isso mesmo? Sim. Sem Coco? Sem Coco. Tem certeza que é sem Coco, Rick? Eu queria muito trazer um Coco. É uma jogada ruim trazer o Coco? Não parece ser ruim. Pra quê? Tipo, que dano você quer fechar? Nem eu, só quero bater. Ah, mano, não vale a pena, não. Beleza. Passa. Sem Double. Ele não tem martelo, não, nesse deck aqui, ó. É verdade. Então, é que... Deixa eu ver. É que esse deck não usa Float, tá ligado? Então, tipo... É um problema, porque... Às vezes pode ligar Float na frente... É... Double na frente, recuar. Porque não... Aí depois a gente dá Enigma e... Volta a Double. Aí você compra a Zoroark e já bate. Pode ser. Gostei da jogada. Foi bem pensada. E por que você não fez? Porque você queria bater com quem? Não. Ligava a Double na frente, recuava. Aí no próximo turno você dava Double Puzzle, voltava a Double e batia. Porque a jogada que você falou pra mim era a jogada do próximo turno, não? Não, era nesse. Aí eu fiquei triste. Você queria dar Double Puzzle na Bridget e na Double? Aí eu acho que é ofensivo, porque a Double custa 5 reais. Não, o principal é a Double. Principal é a Double. O Enigma do Tempo custa, sei lá, 18, 15. Aí você tá querendo fazer jogadas absurdas. Tipo, o Bridget tá caro pra pegar uma carta de 5 reais num momento, numa situação... Mas, tio Sam, a pressa não quer dizer nada. Num momento aí, o que vale é o momento, cara. E é legal. Mano, se você ganhar um regional, você vai ganhar muito dinheiro, velho. Se eu ganhar um regional? É, você tem que jogar na... É, lógico, Henrique. Ah, sei lá. Você tá falando dos bagulhos aí. Eu tava só zoando. Eu só quis falar que meu coração... Meu coração fica triste aqui de... Fazer esse rolê. Olha lá. Olha essa Leile, como ela vem. Easy. Agora a minha jogada foi melhor, hein. Vou ter guardado a Double. Não. Foi. Porque... Não foi, não. Porque a gente... Não foi, não. Foi sim, porque se a gente acha o estádio, o Gible tem habilidade. A gente mata o Vulpix com uma energia de... De... De Dart. Rá! Sérgio Malandro. Qual a chance? Tá bom. Uai, é um estádio, mano. Sei lá qual a chance. Tem que ter fé. Dá a Leile. Leile. E aí, é Cíntia? Quando é assim? N. É N, parece. Então vamos de N. Mano, você não vai dar N... Você não vai dar Cíntia no começo do jogo. Cíntia no começo do jogo. Eu acho top. E agora, nesse momento, eu tô pecado em a minha energia e o estádio. Só que eu não tô... Por que você não ligou a Double, mano? Tá, não precisava. Eu não tava esperando a energia noturna? Eu não tava usando aqui o meu momento de fé? Agora você tá criticando a minha jogada de fé. Aí não. Dá o estádio, dá o estádio. Deixa eu ver. Cara, o meu estádio nem aqui tá. Foi por isso que eu não comprei. Tá. Beleza. Baixa o Sneasel. Que ele é bom. Sim, tem muita habilidade ali. Devo Soda. Pra Zoroark Brick. Brick não. GX. As ideias. As ideias aí. Dá... Trade na Ultra Ball. Aí, você não queria Double? Mas agora você não vai fazer mais isso, né? Não, porque eu não tenho estádio. É... Putz. Mas bater com o Yavaiu não é ruim não, viu? É, sim. Não era. Liga Double no Zoroark. Liguei. E... Ah, dá... Deixa eu pensar. Pode dar ventilador. Dá ventilador pra... Pra... Sei lá, vai que... Vai que não vem outro Gable. E aí a gente dá um Gus no próximo turno e... Mata o único Gable dele. Eu achei essa jogada sua horrorosa. E assim... Porque a gente tem que ir muito topdecar o Gus. Foi uma jogada, mas foi uma jogada de fé. Eu não posso criticar a jogada de fé, não. Porque senão eu estaria sendo hipócrita. Vai dar trade, velho. Mano, é tudo bem? Pois é, a gente tem que comprar, né? Pois é, tem que comprar o rolê aí. Comprar a gente compra. Olha lá, ele já deu Cynthia. Só que Cynthia sem Garchomp. Então... Vamos ter umas Saminas aí caindo aí na mesa em breve. Olha o Luquinhas. Luquinhas em campo. Não tem habilidade. Não tem habilidade. É, não pode usar, na verdade. Habilidade tem. Baixa um Gable aí, vai. Um Gable. Que aí com uma energia de luta eu tô matando todo mundo. Pra que é Gable, mano? Porque se ele baixa um Gable, é dois Pokémon com habilidade. Aí a gente já... Vraulio, Vraulio. Aí o Yavaiu começa a fatiar todo mundo, entendeu? Eu prefiro dar Gusma naquele bicho ali no dragãozinho. Vixe, perdeu. Aí perdeu. O quê? Que quem perdeu, velho? O que que tá acontecendo? Se vem Gusma, o cara sentou. Nossa, ele trouxe o Garchomp do mal, velho. Que é o lutador. Trade. Gusma. Nossa. Trabal. Na Tapulele. E na Cerola. Pra Zoroark e GX. Isso. E trade no Puzzle. Nossa, dói meu coração. No Puzzle mesmo? Você prefere Puzzle ou Double? Aí é uma pergunta difícil, Rick. Aí a gente já tem que pensar... Deixa eu ver o descarte. Ah, mano. Tem que ser. Eu acho que é na Double. Eu acho que não é na Double. É na Double. Não, é na Double. É na Double porque se vir o Puzzle, a gente pega a Double. A gente não tem recurso tão legal assim pra buscar. A gente vai acabar pegando a Double. Ah, ia votar N e Double. Olha aí. Não vem nada, mano. Como assim? Vem energia, eu tô batendo muito. Cinquentão. Calma aí, dá... Dá Evo Soda. Não, não, não precisa, não precisa. Mas já deu, então tá. Pega o Zoroark. É, bate sim. É, escolhe o Draw, escolhe o Draw. Você quer escolher o Draw? Não quero escolher o Draw. Então não escolhe o Draw. Eu tô sem trade. Eu tô sem carta pra dar trade. Pode ser que... Importante. Ah, mano, você... Por mim, ligava no... Ligava no Zoroark, baby. Serião? Você prefere não bater? Melhor, né? É, porque a gente vai bater de break, mano. Break é mal bom nessa match. Então show. Vamos bater de break, porque o break é show nessa match. E passamos. Eu quero que ele baixe o Gible. Quando ele baixar o Gible, aí o Ieval é top. Pronto. Agora o Ieval, por uma energia 100, eu já acho honesto. Só que esse bicho aí vem moendo também. Matador de Zoroark GX, isso aí, ó. Não mata, véi. Não mata, depende do seu coração ali, né? Se tiver as cartas certas, mata, viu? Tem que ter o... Uma... Uma... Uma Strong. Uma Strong leva. Só que o deck normalmente não leva a Strong. Ô, 150 e OP, hein, mano? Eu respeitei. E o Ieval, ó. O Ieval é topíssimo, véi. Jogando o puro do bolete aqui e você subestimando o negócio. 150 leva os Garchomp, hein? Não... Leva? Leva. Boa. Eu acho que o outro, o dragão, tem 160, né? Não, acho que é 150. 150, 150, 150. Eu tenho a Strong aqui em algum lugar? Não tem, não? Não vou ter, né, véi? Garchomp não vai estar aqui nas minhas cartas soltas em cima da mesa. Garchomp é uma carta top. Carta top não fica solta aqui. Ele deu baliza, mano. Mas olha aqui o que eu tenho. Talvez não seja uma carta tão top assim. Tá aqui, ó. Quase. Você evolui. O que que tá acontecendo aí? Eu tô ocupado aqui procurando... Gible. Achei Gible. Você comprou a energia, você comprou a energia. Comprei a energia, eu tô feliz. Tô matando todo mundo, então, com essa energia. Posso matar só? Mata, mas dá trade. Tá, então vou dar trade primeiro, né? É assim que o Tord ensinou a gente. Sim. Olha aí. Deixa eu... É, dá uma trade na bridge. Tá, evolui. E mata. Porque é o seguinte, a gente vai... Calma aí, você quer dar cucui? Não quero. Pra comprar carta? Não quero. Porque se vir suportando o próximo turno, a gente não vai dar cucui. Não tem problema, eu quero dar trade no cucui nesse momento. Não, dá cucui, mano. Não faz sentido, ô Rick. Vamos dar cucui, mas não faz sentido. É muito damage, meu Deus do céu. Só pra comprar carta, mano. Por que a gente bateu 170 mesmo? Ah, o cucui. Eu tô aqui, cara. O que me deu 20 de boost aqui, hein? Nesses 50x3 aqui. O que tá acontecendo? Olha lá. É porque matar o Eevee nessa partida, o Vulpix, ali, o Eevee de gelo ali, não é... Não tem problema. Porque é a mesma coisa que matar um Garchomp, entendeu? Vai ter que matar 6 bichos mesmo. Vai ser chato pra caramba. Vai demorar. Vai ser canseira. Vê a vida dele. Ele tá dando Luquinhas todo turno. Eu acho que tem que matar o Luquinhas, viu? Vê a vida dele. 150. Melhor. Não é melhor, não, né? Porque a gente não consegue matar ele de nenhuma forma. Só com o Eevee. E tinha que ter os bichos em campo. Não tem, então não tem o que fazer. É muito ruim a partida, ô Rick, pra nós. Ah, a moral é o... É o Brink, né, mano? É muito ruim, cara. Nossa. Muito ruim a partida. Ah, mas qual a chance dele fazer isso, né, mano? Uai, toda? O dele tem uma Countercatcher, velho. Sim. Aí, ó. Você gastou o Cucuí na hora errada. Agora a gente não mata o... Esse deck vai Countercatcher. Pelo menos o que eu joguei ali, tava usando Countercatcher. De boa. É, sobe o Eevee, mano. Fiquei triste agora. Não, é porque tem o estádio. A gente vai ter que não pode subir o Eevee, não. Tem que matar esse bicho aqui, ó. É, sobe outro bicho. Pra quê? Porque tem que... Tem que achar o Gusma esse turno, o Rick. Tem que dar Gusma no Lucario. É isso que tem que fazer esse turno. E bater com o Yavaio. Não pode deixar o Yavaio ativo, não. Tem que achar o Gusma. Pode ser... Mas então sobe a Lele. É, já tem estádio. Frente no N. Olha, esse Zoroark Brick, mano. Trade na Choice. Nossa, mano. Como assim, velho? Pra mim, dá bom na Lele, bate Lele. É, vai ter que ser Double na Lele, mas... Deixa eu ver. É, dá N. Ou não? Ah, N sem o estádio, cara. Putz. Acho que baixa o estádio, então. Não, faz assim, passa. Passa não, né? Baixa. Não dá N, não. Porque o N... Sei lá, mano. Tem que esperar pra dar N no final. Agora ferrou tudo. Pois é. Nossa. Agora eu tô chateadíssimo. Pô, esse bicho aqui tem que morrer, velho. Enquanto esse bicho jogar aqui, não perde, velho. Garchomp não perde com esse bicho em campo. Por que que vai mudar, velho? Matar ele? Vai estar dando os 200. Não dá 200 assim, não, mano. Não dá 200 assim, não. Como não? A gente tem fraqueza, cara. É pra esse só. O Montchoice ele mata. Pra esse só. Então. Ah, só ver o Zoroark. Fazer o quê? Tem que ser. Mas é isso mesmo. Ó, esse menino aqui. Baixa um pouquinho aí. Dá trade. Dá trade antes. No break. Tá. Hum... Trade no mil. Mano, não vem Zorua, não vem Pousa, não vem nada, cara. Como assim? Nem liga energia. Tem que ligar no Zorua. Eu não entendi até agora. Por que que você acha que o Zoroark Break, ele é muito sensacional, assim? Você tá querendo usar o mesmo ataque ali, fazer o trem, mas não... É a única coisa que mata ele é um hit, cara. Tá, mas... Então vamos assumir que a gente não mata ele em um hit e ele também não tá matando a gente em um hit. Certo? Mano, ele recua, liga energia, choice e mata. Aí ele tá matando. Abate, né? Mas sabe por que que ele consegue fazer tudo isso? Porque ele tem lucar em campo. Ele vai conseguir mesmo. Enquanto ele tiver lucar em campo, é um abraço. Só que a gente também não pegou o Guzma, hora nenhuma. Tá, liga choice no Eavail. Calma, liga choice. E dá N. Guzma é bom. E mata. Não mata não, Broly. Matar que eu digo é bater. Tipo, atacar. Bati. Bati eu bato. Matar tá difícil. Essa gameplay, ela é complexa. Mano, é que a gente tinha que ter comprado o Guzma rapidão. É que esse deck, ele sofre com energização. Então se você dá Guzma no bicho que ele estiver energizando, ele senta. Então... A gameplay que eu gravei com modéstia essa aqui, a gente achou esse deck extremamente absurdamente forte. Porém, os oponentes cometiam o mesmo erro. Toda partida a gente ficava por um fio, assim. A gente ficava... Cara, se perder o Lucario, acabou tudo. Mas a gente nunca perdiu o Lucario, velho. Então assim, a minha pequena experiência com esse deck é isso, entendeu? É tipo, enquanto o cara não faz outro Riolo... Quer ver? Sei lá, ele vai acabar fazendo um Gible. Quer ver? Ele não vai fazer outro Riolo. Claro que vai, mano. Ele fez uma Lele. É porque eu e o Modesto também... O que a gente tava fazendo, cara? O cara tá jogando com o Lucario. Eu e o Modesto, a gente jogou com três Lucarios. Tinha hora. Tipo, é um Garchomp e três Lucarios, velho. E a gente comba, entendeu? Não interessa. A gente tomou ele pra um e comprou tudo o que precisa. Escolhemos tudo o que precisa. Aí, agora com o Lucario, ele vai achar a Choice. Ele achou os 200 de dano, mas não morria. Mas com o Lucario, ele acha a Choice. Então, ele fica safe aí. Mas não vinha o Gusma, velho. Não foi erro da gente. É. Negizou o Lucario, mano. É top. Ali não causa dano nenhum. O segundo ataque aqui é bem ruim. Quanto assim, tia, já foram? Ele deu GG ali pra nós. Duas só. É que ele dá pau, pede. Ah, mano. Que triste, cara. Cara. Não tem o que fazer, né? Nem com o Milagre aqui, não tem muito o que fazer mais. Sente aí, Gusma. Pra o que? Pra Zoroark, baby. Não, pra... Pra Lely. E aí? Ah, mano. Acabou já. Acabou, é? Exatamente. Ai, ai, Rick. Não estressa não, Rick. Acontece, hein. Ah, mano. Que... Qual a chance de pegar um garxompe, mano? Eu vou só fazer a jogada que eu sempre quis fazer. Só pra falar que eu não passei batida aqui nessa gameplay. Deixa eu só matar esse bicho, porque senão eu vou ficar triste. Pô, mas não veio nada. Aê, matei o Lucario! Caramba! Agora só faltou eu ter usado cinco suportes esse turno. Dado um N pra um nele. Aí eu queria ver ele voltar nesse jogo. Mas aí não teve o que fazer. Mano, o problema aqui é a gente... Mas é top. É deck inicial top. Deck do garxompe é top. Compre um deck do garxompe. Um Guzman a gente ganhava. Só queria falar isso. Top. Esse deck é top. Com o Guzman a gente ganhava. Porque o cara fez um Lucario. Foi o pior jogador de garxompe do mundo. Não, mano. A gente ia matar aquele Guibo no começo. Ele fez três Guibo. Guibo. Agora a gente vai pegar o Fsjohn, meu amigo. O Fsjohn é um cara top. Ele tem o cabelo do Zoroark Break. Você consegue ganhar de alguém que tem o cabelo do Zoroark Break? É tipo o cabelo do Goku Super Saiyajin 3, mano. Isso aqui é um trem louco. Mano, não é tanto matar o Lucario, velho. Porque se a gente mata o garxompe, o cara não faz nada. Então, você viu aquele turno lá que ele bateu 230 na gente? Era pra ele bater só 200. A gente não tinha perdido a partida. É assim que funciona, Henrique. Tô triste. Acontece. Eu também fico. Mas essa tristeza aí é boa. Essa do jogo aí é tranquila. Rapidinha. Aí você ganha uma, entendeu? Aí ela passa. Aí você já fica... Quando você vê, você já tá feliz porque você tá ganhando. O difícil... O difícil, Henrique, é quando ela vai embora. Quando ela vai embora e não volta. Aí é uma tristeza que você não pode fazer mais nada. O quê? Quando ela vai embora. Quando ela vai embora é muito triste, Henrique. Aí vai chegar a hora ainda. Quando você vê, quando ela foi embora... Quem é a novinha? A novinha. Quando a novinha vai embora, é triste. Tararum! Aí chorou. Não, eu achei bom, Henrique, hein? Não foi por nada, não? Ah, não foi ruim, não. É Zernas Break. Ele tem o da liga ainda, hein? Perigoso. Mano, pra que ele usa a espia? Não, velho. Se ele dá um hit. Baixa um pouquinho. Dá outra ball. Na Cynthia e no puzzle. Faz o rolê. Leia ele, Bridget, e pega três Uru. Que nem é um Pokémon que joga muito bem, né? Nessa match aqui, mas você quer de novo fazer três. Ah, não. Qual que é que joga, então? Quem joga bem nessa partida aqui é o Tapa o Coco. Crack. É o Yavaio, né? Que baticeiro. Crack. Aí, nem tem três. Ainda bem. Como não, mano? Como assim? Prazer ou dois. Que bosta. Para de tinguar. E reclamar. Você tá igual o menor. Você treina com o menor ou treina com o Modesto, Rick? Assim não dá, ué. O Modesto tá decepcionado ao ver essa gameplay. Você reclamando desse tanto. Pega o Snizzle. Na verdade, ele nem pega nada. Pra mim é um mil. Mas tudo bem. Pra que dois prêmios eu faço pra ele? Tapa o Coco. Recua. A gente pode dar a esmagada à sorrateira também, hein? Porque ele vai ter que pôr a energia do turno aqui pra recuar. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Esmagada à sorrateira, então. Vral. Pronto. Vai ter que pôr a energia do turno de novo. E vai ter que baixar o Jardim das Fadas. Vai ser um rolê pra recuar. Não vai ser fácil. Seis Geomancy pra você esse turno. O F.S. John. Se bem que é um deck que tem 15 Elixir, né, velho? A coisa mais fácil pra ele é recuperar isso aí. Ele vai fazer Elixir, energia, estádio. Mas mesmo assim, a gente bateu de esmagada à sorrateira. Quem diria? Ou ele pode dar um Guzman também, tá certo. Só que se ele der Geomancia pra pôr energia no Wesp, é um X, eu vou dar risada. E eu vou ficar com dó. Ó, que dó. Esse bicho não morre. Nada que a gente possa fazer mata esse bicho. Ah, não. Ele é rupa. Ele é imortal. É porque ele tem resistência, né, velho? Os fadinhas, os fadinhas sempre foram superior, né, aos noturnos. É meio triste. Mas mata, é só baixar o banco todo. Com estádio, 130. Fechou o dano, hein, Henrique? Aí a resistência ficou pro além, né? Não, né, mano? Você vai baixar tudo, vai baixar estádio, vai dar Nogueira e vai matar. Agora não mata. Ah, isso. Agora cê dá dois hits. Apenas. Sempre foi, né? Sempre foi. Apenas dois hits. Ah. Nossa, ele deu um Geomancia muito ruim, viu? Fiquei com dó dele. Nossa, ele deu um Geomancia por Anguru, mano. Caramba. Zero Arc GX. No ativo, né? Pra gente pôr dano. Tá na hora de dar dano. Troca nessa acerola ou nada? Ou já dá o Scamore primeiro? Pra mim é o Scamore primeiro. Não, mano. Dá troca na acerola. Porque não daria. Aí vai comprar dois recursos bons. E daí? Troca na acerola. Olá. Cê vai ver. E daí? Olha aí o E daí aí, ó. E aí, campeão? Foi bom pra você perder esse puzzle aí? Conta pra mim. Conta pra nós essa experiência de vida sua aí. Ô, Rico. Eu não ligo. Mas cê tá errado de não ligar. Cê tinha que ligar. Porque tá errado. Liga no Coco. Não, liga no Zoroark. Tanto faz. Aí não. Aí cê tá equivocado aí. Mano, dá enigma só pra... Só pra não falar que descartou. Não sei, amor. Não, eu só descartei mesmo que a gente jogou errado. Acabou, né? Mano, tá com mó delay, mano. Pra mim, cê nem deu saque, mano. Ainda não fez nada. Ah, é? Eu já tô quase ganhando a partida, Rick. Cê tá bem atrasado aí, mas eu tô chegando lá. Veio o Double? Veio o Double e eu bati. E veio o Pokémon? Não. Bati 80 de dano. Ah, bem que poderia ter... Deixa eu falar. O quê? Não, não. Não ia mudar nada. Nossa, eu tô muito feliz com esse ventilador de campo que eu tenho aqui, viu? Ele vai bater de Geomancy, né? Porque não mata. Não faz muito sentido ele não bater de Geomancy. É, ele vai bater de Geomancy. Ele bateu, cara. Nossa, ele jogou mal demais pra mim. Nossa, esse ventilador vai ser muito bonito. Nossa, ter tirado esse trem aqui foi muito louco. Agora a gente mata. Ele perde a energia de campo. Não deu Geomancy. Jogou muito errado, FSC, Dion. Nossa, não ter batido com o Geomancy foi sensacional. Bom, vou pôr uma energia. Eu não tô vendo nada, mano. Tá tranquilo, Rick. Eu tô ganhando aqui. Foi só ser embora que a maré mudou. Agora a gente... Dá Cíntia. Não tá vendo, mas tá falando que eu tenho uma Cíntia na mão, né? Eu tô de olho em você. Eu não vou dar troca, não. Vou dar troca, sim. Lógico que vai. Dei troca na outra bola, porque é a carta mais ridícula que eu falei. What the fuck, mano? Era na Choice. Não era, não. Choice não faz nada. Faz tudo? Não faz, não. Perdei esse Gusman aqui também, que eu não tô muito afim, não. Mano, o que você tá fazendo, velho? Você quer trazer o Zoroark, ou você quer trazer o GX, ou... GX, 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 GX. Também acho que é o GX. Dá Trace na Choice, não na Lily. Agora, nesse momento, o Rick já está me subestimando. Tá sendo ousado. Mata. E aí? Duas energias em campo. Nenhuma no Zernes. Vai ter que bater de Geomance. Jogou errado, John. Jogou errado. Mano, vamos usar o GX pra copiar o Geomance dele, velho. Que vai ser horrível, né? Porque deixa eu te falar, ele não liga energia básica, ele liga energia de fada. Pior jogada. Eu sei, mano. Eu tô zoando. Ele subiu o Aspen, velho. Eu gosto quando subiu o Aspen. Ainda mais que a gente não fez o Zoroark aqui, ó. Não tem como matar ele nem a pau. Pô, se deixar a Choice ia ser maneiro. Mano, ele vai montar, velho. Ele vai matar o Zoroark e o GX. Se a gente não tivesse a Choice, a gente matava esse bicho aí, mano. Se tivesse mais um Pokémon. Sobe o Coco. Bate de Coco. É, tem que bater de Coco uns turnos aí pra gente... Dar o One Hit. Puts, nem tem Zorua, né, mano? Que bosta. Nem tem. Em nenhum lugar do mundo não tem Zorua. Ah, dar o Trade no... Na Bridge, gente. E... E só, né, mano? Porque... Tô triste. Você deu o Trade? Dei. E o que que veio? Um Zoroark GX e um Zoroark Break. Que o deck é de Zoroark. A gente só compra Zoroark. Isso não vem nada, mano. Meu Deus do céu. É uma mentira isso aí que você disse. Veio o... Cara, o problema é que esse deck... O deck nunca tá com... É difícil encher o Bank, hein? Desse deck do Zoroark aqui. Ah, mano. Nós tinha que comprar aqui no Tord. Essa real, né? Tinha que ter comprado um Double Puzzle agora. É 20 mais ou é 20 vezes? É 20 vezes. A gente tinha que ter comprado um Zoroark agora, mano. Um Zoroark não. Dois Double Puzzle. Que nem o Tord. Trade pra dois Double Puzzle. E que nem a Rebeca. Ah, não é possível, mano. Joguei contra a Rebeca no League Cup. Ela tava zicada. Ela deu trade pra dois Puzzle. Aí eu comecei a chorar. E aí? Mata esse bicho? Energia noturna e mata? Contra a Kino? Você quer copiar o ataque de quem? Do Zernest Turbo. É um que você mata. É de energia ou é energia de fada? Energia, né? Energia. Pegar as Double. Nossa. Aí sim, mano. Pode fazer isso. É que parece que ele não tá matando, né, velho? Como não? Dá 8, 100, 120, mais o Cucui. 140, menos 30, 120, não mata. É muito ruim, né? Como não, mano? Você vai ligar energia e vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá, Rico. Eu tô esperando você fazer essa conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cucui. 7, 140, não mata. Tururu. Acabou! Não, ué. Liga energia e bate 120. Cara, é muito ruim pôr uma energia e bater 120, hein? Não é não, né? Não é não. Você quer fazer o quê? A gente não tem muito o que fazer mesmo, não. Você tá certo. Cara, GX do Zoroark, que já é uma coisa muito louca, pra um ataque onde a gente não consegue levar. Você deu GX, velho? Dei. Beleza. A gente levou, esqueci do estádio, mano. Caramba, o estádio levado, velho. Nossa, é verdade, velho. Nossa, foi a melhor play sem querer. Foi muito louca essa. Aí agora ele já vai voltar matando o Zorua. Ô, eu tô com sono, mano. Eu ainda tenho que estudar pra duas provas. Tô triste. Você não tem que estudar, Rick. Você tem que jogar mais Pokémon do CG, entendeu? Quem joga bem Pokémon do CG, geralmente passa de ano e faz boa sacudade. É, eu vou viver disso. Não, mas é que é uma coisa que acontece passivamente, assim. Geralmente as pessoas que jogam o jogo, no mundo todo, elas cursam bons cursos, elas saem bem nas provas, são pessoas que têm... Sim, mano, a prova é fácil, só que tem que ir dar uma revisada, pelo menos. Então é isso, hein. Dá a sua revisada. Eu confio na sua revisada. Mano, é essa internet aí, que não tá nem me mostrando o que que tá acontecendo. Quando o problema é a internet, o problema, na real, é a sua internet. Só pra avisar. Tá chovendo aí na tua casa, não tá não? Não. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Não, tá chovendo não, Rick. Tá chovendo sim. Não tá não, o problema é você mesmo. Eu tô ouvindo barulho. Minha internet tá boa. Barulho de chuva na sua casa. Não tem chuva nenhuma aqui, que não tá chovendo. Ai, ai, por mais que eu goste muito da música... É, parou a chuva, porque parou. Parou. Só, tipo, parou. É, ué. É isso que acontece. A chuva começa e depois para. É. O Aspion tá ganhando o jogo sozinho. Você falou, falou mal do Aspion. O Aspion tá moendo aí, ó. Acabou com todos os Oroarques, eu. Você só tinha dois Orua, acabou, filho. Tudo. Esse coquinho aí, mano, batendo pra caramba. Olha lá, perdemos o estádio, matador de Zernas Break. Mano, é que, tipo, o online não é base, tá ligado? Online é base, sim. Não é base, mano. Não é base. É base, sim. Galera, só pra falar aí, que se vocês pegarem o deck e jogarem na vida real, vocês não vão perder que nem estão perdendo aqui, não. Se vocês jogarem certinho, vocês vão ganhar. Tudo culpa do online e do Luquitas. Ficou aí o recado do Rick. Anota, hein? Qualquer coisa, volta no vídeo aí, pega o bloquinho de nota, anota, pra não esquecer o recado. Recado importante. Não é porque a gente perde aqui que você vai perder na liguinha da sua cidade. Isso. Não é porque deu errado com a cremosa que vai dar errado com todas as cremosas. Aí, aí, aí falou a verdade. Nossa senhora, tamo morrendo. De onde ele achou essa double, véi? Que raiva. Do deck. Ah, mas eu fiquei chateado agora. Ah, mano, a gente precisou dois Orua, mano. Ô, eu tô putaço. Tem que achar energia. Pra quê, mano? Acabou. Não acabou ainda, não. Você é homem de pouca fé. É, não acabou mesmo. Mas também não tá aquelas coisas, né? Muito boa. Mano, eu tô com sono, eu tô com fome. Eu tenho que estudar pra prova... Mano, é prova de artes, velho. Me fala, me fala. Pra que que existe artes? Me fala. Existe porque é muito importante. Inclusive, eu tô louco pra ir lá no Museu do Louvre, lá. Quando eu tiver um passeio ali em Paris, vai ser muito foda. A arte é da hora, mas você acha que tinha que ensinar na escola, velho? Tinha, mano. É, faz parte da formação cultural do ser humano, mano. É importante você saber essas coisas. Ah, tenta virar artista. Você vai passar fome. Não, mano. Ninguém tá falando pra você virar artista, velho. A gente tá falando pra você não ser uma pessoa sem cultura, cara. Pra você entender a importância do Mamon Alívio da vida, entendeu? Mas a gente aprende na aula de história, né? Não, não, não. Depende, teoricamente. É pra você aprender os estilos de arte aí nas aulas de arte. Os negócios de arte na aula de arte. Alguém tá misturando as coisas pra você aí. Não, mano. Uma história a gente vai aprender sobre... Por exemplo, vai no século XV. Aí vai ensinar tudo sobre o século XV. A aula de história é com o Rick. Ah, vai ensinar sobre os... Vai ensinar sobre os... Pintores também. Não precisa ter uma aula só pra isso, mano. O pior é que... Não sei por que, tio. Os maluco lá na escola colocaram prova de inglês e artes no mesmo dia. É a mesma coisa. É a mesma aula. Eles querem que eu faça duas provas no tempo que o resto do ano você só vai fazer uma. E é só inglês e artes. Não tem nenhum dia que é outras duas provas. Eu não precisava ter topdecado o negócio lá. Recua e bate. Não, mano. Recua e bate contra ele. Eu precisava ter pego o ventilador, mano. Calma. Não, mano. O que você tá fazendo? Olha lá. Vou pegar o Zorua. Olha o Zorua aí, ó. Suave. Segura sua onda aí. Mano, era pra você ter recuado, velho. Eu sei. Agora a gente perdeu. Não perdeu, não. Porque as energias dele estão em campo. Ele tem que pôr uma energia nesse bicho aqui. Uma, duas, três, quatro. Quantos no descarte? Olha aí. Sete energias no descarte. Ah, acabou. Ganhamos. Seis. É seis. Sete. Uma double e seis de fada. Ah, eu quero saber de fada. Dez. É. Ainda tem fada. Mas ele tá zicado. Tomara que ele seja zicado. Porque aí dá tempo. Mano, acho que eu não vou estudar, não. Na moral. Ike, tem que estudar. É importante. E aula de artes é importante, sim, mano. Assim como, sei lá, a religião, na minha opinião, também é importante, cara. Não faz sentido. Por mais que você não tenha nenhuma, você tem que entender, velho. Sabe? É tudo importante, Ike. Você pensa que não, mas é tudo importante. A real é essa. Bom, o Necrozma, por acaso, tem alguma habilidade? Não, né? Tem demais. Tá doido? Aqui, ó. O Yavai, agora com uma energia noturna, e se achar a Choice, tava batendo 180, levava a Lely. O Necrozma tem habilidade? Que habilidade ele tem? Ele não toma dano de Pokémon Incolor, né? Na época do Mega High Quase, ele era o cara que matou o Mega High Quase, inclusive. Ah, tá. Sobe o... Sobe o... Putz. Mano, é que se a gente... Deixa eu pensar. Não tem o que fazer. O Oranguru mata a gente na volta. O único que não morre é a Lely. O Yavaiu tem 70 de vida? 90. Mas ele tá com uma Double, cara. Só se a gente não tá com o Yavaiu com uma energia. Mas aí você tá de brincadeira comigo, né? Você tá querendo milagres demais. O que que tá acontecendo que não tá aparecendo pra mim? O que tá acontecendo é o seguinte... Mano, bate o delay, ele bate o Zorua e... Já era. Só isso. É isso mesmo. Exatamente isso. Deixa eu ver o descarte. O nosso. Suave. Não tinha energia mais. Acabou as Double, mano. Como assim? Acaba, mano. Double é um negócio que acaba. É real isso aí. Mas a gente vai dar a Lulu pra Double Puzzle e vai voltar. Quantos o Guzman tem? Nossa, eles acham o martelo e ele deu o martelo no Yavaiu, mano. Esse cara tá na Disney. Por que que ele deu o martelo no Yavaiu, velho? Com sentido. Por favor, você de casa, alguém me explica, cara. Eu preciso entender por que ele deu o martelo no Yavaiu. Qual é o medo dele dessa Double no Yavaiu? Eu não consigo entender, mano. Ele clicou errado? Clicou errado, né? Por que ele quebrou a Double do Yavaiu? Eu tô com raiva disso. Agora eu tô... Cara, brisei aqui. Eu tô assim... Mano, o cara usa a Necrozma, velho. Não é... Cara, ele tá anos nus, velho. Sei lá, cara. Ele tá muito à minha frente, velho. Ele entende coisas do Pokémon TCG que eu não compreendo. Quantos o Guzman a gente tem? Não o suficiente, amigo. Tem um ainda? Tem muitos Guzmans. Então dá... Faz o Zoroark, Lulu, pra Puzzle e Guzman, que a gente ganha. Ah, fala aí, play. Você tem que matar o Oranguru, você sabe, né? O quê, mano? Tem que matar o Oranguru esse turno. Não? Tô errado? Não, não. Dá Lulu, dá Lulu. Pega Puzzle e Guzman. Aí você vai dar Double Puzzle, vai pegar a Double. Isso, aí você vai dar Double Puzzle, vai pegar Double e... 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 E tapa o coco. Double e tapa o coco? O que você quer com o tapa o coco, mano? Pega energia aí. Não, não. Double pra... Pra... Isso. Double Puzzle pra Double e tapa o coco. Aí você vai dar Guzman, vai subir quem? Vai recuar como? Fala aí. Cara, agora eu vou subir o Zoroark, né? Eu vou pôr a Double no Zoroark e vou bater do Zoroark, se você não tá sabendo. Sim, sim. Mas você pega o tapa o coco pra depois dar Guzman. Tá, só que eu não mato a Lely se eu não pegar a Choice. O que a gente precisa é da Choice, não é do tapa o coco. Na minha opinião. Humilde. Ah, mano, mas a gente não vai... A gente vai dar Guzman e não vai conseguir... Tipo, vai dar Guzman pra o quê depois, velho? A gente não recua. Entendeu? Tá bom. É o coco, velho. Porque aí a gente mata. Tô falando, confia em mim, velho. Tô confiando, Rick. Calma. Tá top. Tá, Mac. Incrivelmente jogamos a responsabilidade pro lado dele. Mac e Johnson. O que foi um baita do milagre, né? Não sei nem como, mas tudo bem. Foi aquela hora que a gente pegou o Zoru. Eu falei pra você, mano, pegou o Zoru do prêmio e agora tá suave. Esse bicho aí do cabelo vermelho vai voltar e vai voltar Mac. Aí ele pega e acha uma energia de fada, do além. Aí ele liga a energia de fada e acabou. E vai bater 140, né? Não, mas... E ele vai fazer um rolê muito maior, né? Nesse momento ele tá batendo 100, 140, 160, com o negócio 130. E ele dá um Nogueirão 210. Ah, tá. Aqui ele vai dar Nogueira. É uma energia e Nogueira. E faixa. Como assim, velho? O que você tá falando? Uma energia... Ele tem quatro cartas na mão. É uma energia, Nogueira e faixa. Acabou. Ganhou ele. Qual a chance? Nó, acabou, mano. Acabou, gente. Ah, mano. A gente ia ganhar, velho. Que engraçado, velho. Quantas cartas ele tem? Quatro. Vai ter que ser o decalte agora. Calma, a gente tem Guzman. Vai ser engraçado esse final. Mano, por que o cara usa dois martelos no Xenas Break, velho? Ai, ai. Espera que esse final vai ser engraçado, hein? Ele já deu outra bola ali. Vamos ver o que ele vai buscar. A gente tem Guzman aqui, velho. Vamos parar esse bicho aí, ó. Aqui é... Quanto tinha Guzman? Dois? Vamos trazer o outro Xenas ali. Vê outros cartas dele. Vê quantos o Guzman já foi. Já foram três. Cara, ele deu o Oranguru. Ele sabia que ele tinha play. Pessoal, tem que ter sido a última carta, velho. Fala pra mim que não era a última. Ele deu o GG. Que ousado. Ele deu o GG em nós, Rick. Ele deu o GG em nós. Por quê? Porque ele vai... Ele mata a gente? De algum jeito. Não, ele deu o GG porque a gente ganhou, aparentemente. A gente é muito bom nesse jogo, viu, Rick? A gente vira... Não, mas é... Nós é zica, nós é zica. Nós é muito zica. Nós é muito foda. Então é isso aí. A gente demorou uma hora gravando essa gameplay. A gente jogou duas partidas, não foi? Duas, eu acho. A gente ficou aqui uma hora e... Sei lá. O deck é bom? É bom. Mas sei lá. Acho que foi mais divertido do que... Eu fiquei triste, mano. Porque... Você tá ficando triste demais. Para de ficar triste. Você tá jovem ainda. Vai arrumar um jogo online. Vai arrumar um negócio. Mano, o online é muito injusto, velho. O online é muito injusto. O cara que fez a... Você joga na júnior ou você joga na sênior. Você não pode ficar triste. Você não tá na idade de ficar triste. É isso. Ponto final. Fecha aspas. Espera. Pode ser. Vai chegar na idade ainda de você ficar triste. Aí você vai ficar triste. Ainda não tá na hora. Rick, vou te liberar para você estudar aí para sua aula de artes. E é isso aí, galera. Rick, muito obrigado aí pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Gente, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e Brofish dos Brothers para encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Faz o Brofish aí. Valeu demais. Uh! Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri